Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Sr. Ministro das Finanças, o que é que o PSD quer dizer quando nos diz que é contra um orçamento de distribuição que apoie o rendimento? O que está aqui em jogo é o que aprendemos da anterior crise. Se, como achavam, é preciso empobrecer para sair da crise e para isso importa cortar, 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 ou se percebemos que não há procura sem rendimento e sem procura não há oferta. O que está aqui em causa é se vencemos esta crise defendendo o rendimento dos portugueses ou aportar o seu rendimento. Sim, foi isso que tentaram entre 2010 e 2015. O rendimento disponível dos portugueses ajustado para a inflação caiu 10% e foi isso que revertemos a partir das eleições legislativas de 2015. E sim, quando chegámos às eleições legislativas de 2019, já tínhamos recuperado o rendimento disponível real das famílias. E isso não reflete nem manuais gratuitos, nem passos mais baratos, nem outras medidas que fizeram tanta diferença para o orçamento das famílias. Não, o crescimento económico não foi um milagre, nem uma boleia da Europa, foi graças à recuperação do rendimento, que voltámos a crescer mais que a União Europeia pela primeira vez desde que aderimos ao euro. E se isso nos dê um melhor ponto de partida para enfrentar esta crise, sabemos que é valorizando o rendimento disponível que vamos voltar a crescer outra vez. E é isso que faz este orçamento. Falo para quem trabalha, e sim, Sr. Deputado André Ventura, para quem já tanto trabalhou, aumentando o salário mínimo e as pensões mais baixas, mas também o faz para quem perdeu o seu rendimento e o seu trabalho e precisa de mais e novos apoios sociais acima do limiar da pobreza. Falo aliviando o esforço fiscal, reduzindo o IRS retido na fonte e o IVA da eletricidade. E falo para quem apoia a nossa cultura, a nossa hotelaria, a nossa restauração, através da devolução do IVA no IVA. Falo para quem vive no interior, com descontos nas portagens. Falo para as jovens famílias, onde 11 mil crianças vão passar a ter creche gratuita. E falo também no acesso à saúde, com o fim das taxas moderadoras nos exames. E falo nos apoios à contratação de jovens, com mais estágios e bolsas maiores. E tenho que fazer também com o investimento público, que prevendo-se crescer 56%, pode criar muito rendimento também. Senhor Ministro, com a porta aberta a fazermos mais ainda, em conjunto, à esquerda, na especialidade, não há dúvidas que este é um orçamento totalmente diferente daquilo que a direita fez na resposta anterior à crise. Que rejeita a austeridade, que combate a pandemia, investindo no SNS, que protege o emprego e cuida da economia. Que na sua concessão valoriza as pessoas e o seu rendimento. Podem estes ser os alicerces de uma recuperação tão rápida quanto duradoura e, sobretudo, inclusiva. Muito obrigado.